Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando aqui nesse vídeo como fazer o enfaixamento para um nível de amputação transfemoral. Qual seria a principal função do enfaixamento inicialmente? É preparar o coto do paciente, moldar o coto para que futuramente o paciente inicie o processo de protetização. Para você iniciar o processo, você não precisa abrir a faixa toda, você percebe que ela é uma faixa elástica. Então inicialmente o ideal seria, o paciente tira, abre um pouquinho ela. Começa pela parte posterior do coto, bem próximo aqui a região glútea. Segurou, passa por cima gerando uma pressão na faixa, meio que abraçando o coto. Aqui a parte de cima vai estabilizar. Vou pedir ajuda aqui do meu amigo para segurar. Segurou a parte de cima, vai dar uma volta, passando pela parte de baixo e passando aqui pela parte de cima. Por que essa volta? Para estabilizar e a faixa não soltar. A partir disso, a gente começa um movimento de um 8 ou símbolo do infinito. Pegando toda a região do coto e a partir disso abraçando desde a ponta, parte então proximal, a parte mais distal. Gerando uma pressão para que o coto comece em si a gerar esse processo de molde. Então o coto ele fique mais moldado para que futuramente o paciente quando for usar uma prótese, o coto esteja mais adaptado ao uso. A partir disso, pegando toda a região do coto. Então a gente estabilizando desde a parte proximal até a parte mais distal. Terminou, pegou essas presilhas, segura, coloca e pronto. Está enfaixado. Em relação à questão de orientação de uso, o ideal é o paciente tentar permanecer o máximo de tempo possível usando a faixa. Inicialmente o paciente sente um pouco de desconforto, mas é um processo de adaptação. E a gente não orienta o paciente a dormir com essa faixa, principalmente por conta da pressão que ela acaba exercendo. Se você sente muito desconforto usando, o ideal muitas vezes é gerar menos pressão durante o enfaixamento. Mas é um processo em si que, querendo ou não, por essa pressão gera uma maior vascularização local. Então o paciente estranha inicialmente, mas é um processo extremamente importante. Então evitar dormir com a faixa e muitas vezes pressões excessivas por conta de desconforto. Amigão. Valeu, amigão.